Pode. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá e já fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar tua solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro, eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro, te devoraria Qualquer preço porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo de Caprio É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros E sem precisar em nada fez a minha vida E te deu, e te deu sem contar Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar tua solidão Mas se quer saber, se quer saber se eu quero outra vida Não, não Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar tua solidão Mas se quer saber, se eu quero outra vida Eu quero a vida que ele me deu Que ele me deu Sem contar os dias que me faz, que me faz morrer Sem contar os dias que me faz, que me faz morrer Sem saber de te jogar tua solidão Mas se quer saber, se eu quero outra vida Eu quero mesmo é te ver pra esperar E esperar devorar você Eu quero mesmo é te ver pra esperar E esperar devorar você Eu quero mesmo é te ver pra esperar E esperar devorar você Eu quero mesmo é te ver pra esperar E esperar devorar você Eu quero mesmo é te ver Pra esperar esperar devorar 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 você Uh, 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 uh Uh, 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 uh s, uh, uh, uh all Obrigado.